E bom dia, bom dia, hoje é cedo, hoje é pedal de rico, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, eu tô de férias, ó, com quem que eu vou pedalar hoje? Com o Fê, é quinta-feira, 7 horas da minha oportunidade de pedalar cedo Eu costumo pedalar à tarde, mas com o calor que tá, a gente vai aproveitar e fazer um pedal cedo Então tô aqui com o Fê, a gente vai fazer um pedal até Jaguariúna hoje Vai dar uns 28km, com algumas subidas, é um trecho que tá quase 90%, 80% asfaltado E o que não está vai ficar asfaltado, mas é um caminho bonito, vale a pena conhecer Então, ó, bora lá E se você não segue o meu canal, você vai seguir aí, ó, curte, compartilha E vou pôr o canal do Fê também pra você seguir, compartilhar Se você quiser apoiar o canal, eu convido pra ser membro, assinante, por R$7,99 por mês E se quiser colaborar com o Pix, eu também coloco o Pix aí embaixo Então bora pedalar Bora lá, gente, vamos Aqui, a gente tá fazendo um trechinho na rodovia Até o retorno ali Acho que dá um quilômetro Vamos ter que passar por dentro aqui Sem jeito não A associação, se for à direita, é a Estação Carlos Gomes Bairro Caio Gomes, reto Jaguariúna Bora E o Fê tá gravando em time, time, como fala? Time left Oi? Time left É isso aí, que vocês ouviram Vai ter a gravação da trilha inteira Mostrando, saindo lá da rodovia até chegar na Estação de Jaguariúna É isso aí É isso aí Tchau 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 Ah, eu não consigo passar aí Ele espera Vetor, gente Olha, eu vou passar do lado Chegamos em Jaguariúna, na Estação Quer ir pro lado Quer ir pro lado Lá ou por aqui? Vamos pra lá Multa a quem transitar pela linha 5 mil Vai da linha É 5 mil alguma coisa Deve ser réis, né? Chegamos em Jaguariúna Ah, adoro Fazer um tempinho que eu não vinha pra cá Ó, pessoal Chegamos aqui na padaria Berlim em Jaguariúna Deu 14 quilômetros pelas contas do Fê Isso aí E tem a volta ainda Agora a gente vai hidratar, ó Comer alguma coisinha aqui E bora voltar Bora lá Vem cá, meu bem Gato é curioso mesmo, né? Vem cá Ele quer vir, mas não quer vir Ai, uixi Obrigada Obrigada Obrigada, igualmente Aqui, ó Por volta de 20 quilômetros pedalado A gente tem um ponto de apoio Vou filmar Ó, tem água potável E tem uma bibliotequinha Aqui, que legal Quem quiser trazer livro pra doar aqui, ó Uma mini biblioteca Por aqui passa os caminhos pro interior Ó, e água potável Pode abastecer, Fê Ó, tem pra carregar celular É bem legal aqui Tá muito quente, gente Vocês não tão entendendo Eu acho que tá uns Sei lá, uns 33 Uns 40 graus Quase isso, Fê Detalhe, nove e meia da manhã Nove e meia da manhã Já tá fervendo Quase morrendo Ó, era sete Tava 27 graus Agora deve tá uns 34 Nem a água não sobe Não Jogar e refrescar Olha como refresco Compara Calo Olha aqui Colocaram uma placa de trânsito de ciclistas Aqui na estradinha De agora É isso aí Terminando aqui o pedal Deu uns 27, 28 quilômetros Terminando aqui, ó Na frente do Fenol Que foi onde a gente começou E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse pedal Que a gente fez até a Jaguariúna De férias 9 horas da manhã Já deve tá uns 30 e muitos graus Quente Mas muito divertido Muito bom É isso aí Até a próxima Olha isso aqui Tem que filmar O pedal tá aí Olha uma hora De vizinho Olha isso Faz conta, Mora Olha essa aqui Que grandona Olha Que belezinha Tá carregadinha Comer todo dia Tem umas ali Vou pegar